De tanto me perder de andar sem sono Por essa noite sem nenhum destino Por essa noite escura em que abandono Os sonhos do meu tempo de menino De tanto não poder mais ter saudade De tudo que eu já tive e já pedi Dona menina eu resolvo agora Pra ir embora pra longe daqui Um dia desses eu me caso com você Você vai ver, você vai ver um dia desses Eu me caso com você, você vai ver Você vai ver um dia desses eu me caso com você Você vai ver, você vai ver um dia desses eu me caso com você Você vai ver, você vai ver Meu tempo de brincar já foi simbora E agora eu já não sei o que vou fazer Não tem onde morar, vou caminhar Meu pobre coração não vale nada Nada Anda perdido, não tem solução Sem sono, sem mistério, sem você Pra terra onde eu nasci Ai, 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 ai Pra terra onde eu nasci e não volto mais E esta cidade alheia tem segredos Que eu faço tudo pra não compreender Um dia desses eu me caso com você Você vai ver, você vai ver um dia desse Se eu me caso com você Você vai ver, você vai ver um dia desse Eu me caso com você Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver, que eu caso com você Otona, menina, menina, nono dia, dona, eu me caso com você Otona, menina, oh menina, dona, todo dia, eu me caso com você Otona, menina, oh menina, dono dia, dona, eu me caso com você Dona, menina, oh, menina, dona, todo dia eu me casco com você Eu me casco com você